Ser médico nos Estados Unidos, na realidade, representa uma transformação completa da minha vida. Passar no processo nunca foi sobre fazer provas, sempre foi sobre mudar a história da minha família. Assim como todos os médicos, o processo de formação para mim foi intenso. Você estuda anos e anos, faz residência médica, que foi o meu caso, e no final, na maioria das vezes, acaba tendo o seu valor de trabalho determinado pelas grandes instituições de saúde, os grandes planos de saúde. Uma outra alternativa para muitos é fazer mais plantões do que a sua saúde e a sua família suportam. Isso foi me frustrando cada vez mais. E mesmo crescendo profissionalmente, encontrando estabilidade, eu notei que haviam dois problemas principais, centrais, que me incomodavam muito. O primeiro problema relacionado à medicina, que era a falta de plano de carreira no médico brasileiro, a falta de previsibilidade. Você estuda por longos anos e você não sabe exatamente aonde você vai chegar. Você tem que contar um pouco com a sorte, um pouco com o seu networking. Enquanto nos Estados Unidos, eu sabia que isso é mais previsível. Se você faz uma especialidade, X ou Y, você sabe que você tem uma faixa de salário, mais ou menos, que você vai ganhar. Eu notei que no Brasil, o médico não tem nem carteira assinada. Ou seja, você é um profissional liberal que simplesmente tem uma empresa e troca horas de trabalho por dinheiro. E você tem que trabalhar em inúmeras instituições, sem um time, sem vestir uma camisa, sem ser exatamente de uma instituição onde você pode, quem sabe, ensinar ou quem sabe, trabalhar naquela mesma instituição. Então, se você está saindo de 48 horas de plantão para 60 horas de plantão, o governo não sabe disso. Ninguém protege você se você vai sair de um plantão para o outro e pegar uma estrada à noite e pode dormir na estrada. Ou se você vai fazer uma cirurgia ou uma anestesia, ou vai entrar num CTI extremamente cansado, sem ter dormido bem e pode errar com o paciente. Então, eu vi o valor da medicina sendo cada vez mais determinado pelas grandes empresas, pelos grandes planos de saúde e vi que a perspectiva, infelizmente, era de pior. Tirando a parte da medicina, a falta de previsibilidade, de uma carreira médica, a necessidade de trabalhar em vários locais, a necessidade de emendar vários plantões, de estar longe da sua família, a necessidade de um trabalho extremo para ter uma qualidade de vida que você sempre desejou, começou a me incomodar também a condição política do país. Porque a nossa moeda tem um baixo poder de compra, a desvalorização é contínua, o país não está, do ponto de vista educacional e político, onde ele poderia estar, um país tão rico quanto o nosso, e a questão da insegurança, para quem tem família, pesou de forma absurda. E no dia 15 de março de 2021, eu dei match para a Internal Medicine na Filadélfia. Eu mapeei todo esse processo e esse é o propósito desse curso, te mostrar como você pode seguir de forma clara e passo a passo até você se tornar médico nos Estados Unidos. Eu vou pegar na sua mão para que a gente possa caminhar junto num curso com 53 aulas, 12 encontros ao vivo de acompanhamento mensal comigo e módulos extra de Personal Statement, que é a redação que você tem que escrever sobre você mesmo para os programas de residência, extremamente importante. O módulo bônus de entrevista de casos de sucesso, em que eu vou trazer colegas que tiveram trajetórias diferentes, aqueles que são old graduates, ou seja, que se formaram há mais tempo no Brasil e lutaram pela vaga de residência e conseguiram, aqueles que tiraram notas altíssimas no Step 1, aqueles que conseguiram match com notas baixas no Step 1, aqueles que fizeram clerkship ou não, que são estágios práticos nos Estados Unidos ou não. Nós teremos também um módulo que eu me orgulho muito, que é um módulo bônus de pensando junto às questões do Step 1. Eu criei um módulo falando em inglês, um inglês acessível para você, onde a gente vai ler questões do Step 1 e você vai perder o medo das questões. E no final, após resolver as questões, a gente vai ter uma pequena aulinha do conteúdo chave que você precisava conhecer para acertar aquela questão. Teremos também um módulo bônus de conversação. Já que o inglês é tão importante nesse processo, você vai ganhar quatro aulas de conversação que vão, na verdade, avaliar o seu nível de inglês e tentar traçar uma estratégia para que você possa melhorar, progredir o seu inglês no tempo certo ao longo da sua caminhada. Porque, como eu sempre gosto de explicar, a gente tem nível de inglês necessário para começar a estudar, o nível de inglês necessário para você fazer um estágio nos Estados Unidos e outro nível de inglês necessário para você fazer as entrevistas finais e ter o match. Então, se o seu inglês ainda é básico, você, sim, pode começar a se preparar para as provas.